E o temporal do final da tarde alagou a área central de Brasília. As nuvens carregadas no céu davam sinal do que estava por vir. Pode chover, irmã. Tá horrível. Vai cair um tarô agora mesmo. A gente tem que se prevenir pra não tomar banho aqui na chuva, tá bom? Pressa para chegar até o abrigo antes que ela caia. E não demorou muito para a chuva despencar e com força. O dia ficou escuro mais cedo. Os faróis dos carros precisaram ser ligados no meio da tarde para ajudar na visibilidade. Em poucos minutos de temporal, a área central de Brasília ficou alagada. Sempre nos mesmos pontos já conhecidos pelos motoristas. O jeito foi redobrar a atenção e reduzir a velocidade para conseguir seguir a viagem com segurança.